Música Tupanzinho Tupanzinho Camisa 9 Música Uma jogada aqui pela direita Começando com Tupanzinho Ele soltou para Sabinho Devolveu para Tupanzinho Ele ganhou de vão fácil, fácil Rolou para Sabinho Ele bateu para o gol, a polinha entrando no canto direito Chegou Cafu, tirou dali Mas o rebate voltou para Tupanzinho Livre Na cara do gol Ele só desviou e botou no fundo Do gol do São Paulo Na marca de 8 minutos 30 segundos, segundo tempo Tupanzinho 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 Camisa 9 Por isso, Anzu, São Paulo Zero, tá lá, sete Pega, que é sua Música